Olá pessoal, tudo bem? Tico aqui. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como podemos enviar um sitemap, tá? O que é um sitemap? Um sitemap é um arquivo XML, tá? Com a extensão XML, onde fica guardada todas as URLs, tá? Do nosso domínio, do nosso site, tá? Então todas as URLs que nós tivermos aí, seja de tags, seja de etiqueta, seja de categoria, páginas ou posts Fica atribuído no sitemap, tá? O sitemap nós temos que enviar pro Google. Por quê? Porque através do sitemap o Google vai saber quais as páginas que existem no nosso site e vai poder entrar, avaliar todas, classificar e indexar cada uma das páginas Sem o sitemap fica difícil do Google encontrar todas as páginas do nosso site, aí nós perdemos tráfego e perdemos posicionamento, tá? É muito importante enviar um sitemap logo depois da verificação do seu site no Google É um dos primeiros passos essenciais, tá? Pra qualquer projeto que esteja começando, tá? Pro pessoal que tá aprendendo agora, que está iniciando no SEO Após verificar a propriedade, quando tiver seu site pronto e verificar a propriedade no Google Enviar o sitemap aqui na consola, no Search Console do Google, tá? E vocês podem também programar pra que esse sitemap se atualize sozinho, tá? Periodicamente, cada vez que vocês fizerem uma publicação, um post, criarem uma nova página no site de vocês Avisando o Google que tem conteúdo novo, tá? Isso tudo nós vemos no nosso curso VIP, tá? Da SEO de verdade Então é muito simples, tá? É realmente um passo muito simples pra enviar esse sitemap Dentro do WordPress, todos devem ter um plugin de SEO, tá? Seja o All-in-One, tá? Ou o IOST Um dos dois são os que eu recomendo, tá? Existem outros, porém esses são os melhores E os dois geram um sitemap pra você de maneira muito fácil Tá? Claro que existem outras opções mais primitivas Mas o que devemos utilizar é isso O sitemap gerado pelo plugin de SEO Então aqui no caso do All-in-One Se você colocar o mouse em cima, depois dele instalado Vai aparecer sitemap, tá? E você clicando em sitemap Você pode clicar aqui Ver o sitemap, o mapa do seu site, tá? E aí vai abrir essa página aqui Com todas as URLs Do seu site, tá? Então O que tem que ser feito É Pegar sitemap.xml Que vem aqui depois da barrinha Tá? Entrar no seu No seu search console Aqui embaixo em rastreio Tem uma opção aqui Sitemap Clicar em sitemap Tá? Aí coloca aqui Adicionar ou provar sitemap Vai aparecer aqui o começo do seu domínio Barra Você cola sitemap.xml Que é o arquivo que você tem Dentro do seu servidor Então você envia E atualiza a página E aqui já vai mostrar O que foi enviado de página Ficou enviado de imagem, tá? E daqui a pouco mostra A taxa de indexação dessas páginas Beleza, pessoal? Até logo Espero que tenham gostado E tudo de bom Tchau, tchau